Cara, se você tem um sonho na vida, diga o teu sonho e não espere que as pessoas acreditem nos teus sonhos. A única pessoa que tem a obrigação de acreditar nos teus sonhos é você, porque a visão que Deus te deu sobre ele, os teus sonhos, a visão de negócio que Deus te deu, ele não entendeu a mais linha, por isso que nós somos totalmente diferentes, se ele te deu essa visão é porque ele tem um propósito. Tu não espera que as pessoas acreditem em ti, você tem que ser a principal pessoa que deve acreditar nos teus sonhos. Acorde, trabalhe duro para a realização, a realização. Gostou muita gente que desiste por falta de feedback nas pessoas. Meu irmão, vou esperar tanto feedback das pessoas, siga bem nos teus sonhos. Se Deus te deu uma visão, se siga em frente, os resultados podem não ser imediato, sempre tarde os resultados aparecerão. Figa aquela dica, não tenha medo de seguir os teus sonhos. Dá certas coisas na vida, que simplesmente quem consegue enxergar aquilo, somos nós e mais ninguém. Então, diga o teu abraço e siga os teus sonhos. Tchau.